Só mais um assim ó, pra levar os corações a paixão lá Chama que é sucesso, vamos embora, ao vivo Pode ter sido o motivo da nossa separação E quem se cansou de mim, não soube perceber Intimidade ferida, o que restou de nós A minha felicidade se foi com você E quem sabe canta ao vivo assim, no microzinho aí, viu? Outro melhor do que eu, você não encontra Onde não encontrarei, o bem assim como você Vem me dizer onde vem, e eu te peço perdão Quero sentir tuas mãos, e teus beijos de novo Quero provar pra você, a força do meu amor Amor que não aceitou, uma outra mulher Eu vou diminuir o som aqui, que tá enjoando o garotinho aqui, viu? Oh, terá sido o motivo da nossa separação E quem se cansou de mim, não soube perceber Intimidade ferida, o que restou de nós A minha felicidade, ficou com você Outro melhor do que eu, você não encontra Também não encontrarei, alguém assim como você Vem me dizer onde vem, e eu te peço perdão Eu quero sentir suas mãos, e seus beijos de novo Eu quero provar pra você, a força do meu amor É bom que não aceitou, uma outra mulher Vem me dizer onde vem, e eu te peço perdão Quero sentir suas mãos, e seus beijos de novo Eu quero provar pra você, a força do meu amor É bom que não aceitou, uma outra mulher E quem sabe pode ao vivo, viu?